Eu fui rodeada de livros desde muito pequena. Meu pai e minha mãe foram professores de história, de geografia. Minha mãe adorava comprar enciclopédias. Ela começou a fazer uma coleção, porque ela veio de uma família sem muitos recursos, não tinha muitos livros na casa dela. Portanto, ela começou a incentivar as filhas. E até o meu pai, que foi fazer faculdade depois de ter casado com ela, ela achava os estudos uma forma de emancipação. Então, aquilo ali, aquele acesso à leitura, acesso à literatura, era muito importante para ela. E muito importante que ela deixasse aquilo disponível para as filhas. Então, apesar disso tudo, eu não me interessei tanto por livros assim de início. Mas há uma questão que eu acho que é superfundamental na minha formação como escritora e como leitora, que veio de uma maneira diferente. Eu venho de uma cidade muito pequena em Minas Gerais. São oito mil habitantes. A minha rua era tomada pela minha própria família. A rua de cima e a rua de baixo. Mais ou menos. É a rua central, a rua de cima e a rua de baixo. Mas era muita gente da minha família. Então, a rua inteira tinha uma tradição até de a gente se encontrar na rua, sentar na calçada e ficar conversando, contando histórias. Família e também amigos. Então, eu acho que surgiu exatamente dessa oralidade, e isso é muito importante falar, porque oralidade às vezes é vista de uma maneira quase que como um aspecto inferior ou de não tão valor na cultura brasileira. E não é, não é mesmo. Muitas pessoas se formam a partir das histórias que escutam. Inclusive, eu me lembro da minha mãe não ler histórias, mas contar histórias para mim. Então, todas aquelas historinhas, tipo Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, ela contava essas histórias para mim. Então, eu venho dessa formação, dessa oralidade de ouvir histórias, ouvir casos das pessoas. E eu sempre fui muito curiosa por essas histórias, muito. Eu me interessava mesmo em ouvir essas pessoas. E aí, eu acho que ali estava plantada essa semente de ouvir histórias das pessoas e também de observação, de ouvir o que outra pessoa tinha a dizer, sabe? Aí, eu fui fazer escola formal e tudo mais, aquela coisa toda, no segundo grau. Eu, então, comecei a me interessar por fazer redação e a professora começou a notar que eu gostava, que, de repente, eu tirava notas boas ali na redação, porque é matemática, vamos combinar, que eu nem me lembro como é que... Matemática deixa para os outros, deixa eu seguir aqui. E eu acho, inclusive, que por conta da matemática ser tão ruim, eu acabei indo para línguas, para português, para literatura. E aí, eu acho que no segundo grau... A fuga de um, na verdade, aproximou do outro. Sem dúvida. E eu acho que acabou que, no segundo grau, eu tive essa professora que começou, então, a me incentivar a ler alguns livros. Ela me chamava sempre para falar sobre os livros em sala de aula. E aí, ali, eu comecei, então, a ter contato com uma literatura brasileira... Bom, aquela literatura brasileira José de Alencar, enfim. E ali, eu comecei, então, a me interessar um pouquinho. E só ali, sei lá, com uns 15, 16 anos, eu comecei, então, a ler mesmo, a pegar livro para ler com vontade.